oi pastor bom dia bom dia pastor a gente está muito contente em poder lhe agradecer por esse dia do seu aniversário a gente vai estar a gente só tem de agradecer porque a gente percebe a confiança que o senhor deposita na gente é um trabalho maravilhoso trabalhar com essas crianças é uma bênção trabalhar com o senhor é um aprendizado o senhor é um homem de deus o senhor é um homem que respeita a vontade de deus obedece a voz dele e a gente tem aprendido isso com o senhor todos os dias muito obrigada deus abençoe cada vez mais em tudo que o senhor for fazer tudo que você colocar suas mãos a gente quer ver essa prosperidade a gente quer estar junto com o senhor parabéns 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 boa tarde eu sou mãe deus aluno e avó deus neto que tem aqui na creche então eu só agradeço ajuda que o senhor está dando para gente que meus meninos estão tendo bom ensino bom estudo aqui na creche as professoras são amores de professoras a diretoria atende de super bem alimentação é super boa aqui da creche eu não tenho que reclamar sendo avó e mãe dos alunos que estuda aqui então atendimento aqui é ótimo bom eu só sei só agradecer muito ao senhor por tudo isso ter um um espaço tão grande para todas as crianças daqui da creche e é o que eu desejo para o senhor um feliz aniversário o senhor e um forte abraço da gente aqui da creche dos alunos eu sou mãe de duas filhas e eu sou muito grata por este momento para compartilhar este momento especial com você agradecida é por todas as mães por tudo que você fez já em nosso meio e está fazendo até agora que você possa cada dia mais ser essa pessoa é boa extraordinária e que cada vez mais a gente possa retribuir para você tudo que você tem feito para nós é com muito muita alegria muita gratidão que a gente está aqui em nome de todas as mães eu venho agradecer você por tudo obrigada querido pastor e doutor tomas creio que pelo fundo o senhor está vendo o senhor já sabe onde a gente está nós estamos na primeira creche inaugurada no município de são paulo que é o sei eric guna ericsson foi inaugurada em setembro de 2007 de lá pra cá quanta coisa aconteceu não é pastor tomas estamos em 2012 com cinco projetos novos de creche e caminhando para mais um até o final deste ano e já com novos projetos para dormir 2013 e significa pastor tomas e como a gente tem conversado que realmente deus tem abençoado aonde nós temos colocado as nossas mãos os nossos pés e mais do que isso nós temos colocado o nosso coração portanto em meu nome em nome de todas as diretoras das coordenadoras dos quase 200 funcionários aqui de são paulo nós queremos lhe dizer feliz aniversário pastor tomas feliz aniversário doutor tomas que tudo lhe corra bem que a benção de deus esteja estabelecido cada vez mais na sua vida na sua família em todos os projetos que estão acontecendo somos felizes por pertencer a estrela da esperança a esta grande família felizes por poder fazer a diferença junto com toda a equipe do mundo e de santos da estrela da esperança fazendo a diferença na vida de milhares de crianças muito obrigado por tudo aquilo que o senhor tem trabalhado por tudo aquilo que o senhor tem dedicado e um feliz aniversário em nome da equipe de são paulo trabalhar o parede mas que o senhor tem preocupado este nosso facto é o por Wilson de que vou atender por uma história de as pessoal como humans em um tempo e o senhor tem toda mais importadas, isso vai dar uma coisa até toda uma coisa assim que deixa meio